Hoje a Sorria Goiás vai realizar mais um sonho. Essa é a última vez que a Denerildes vem aqui. Denerildes, o que vai acontecer aqui hoje? Por que é a última vez? Aí eu termino o tratamento e recebi as próteses. Estão sonhadas e esperadas. Vamos falar então, contar para o pessoal de casa, como é que era a sua vida antes? Que sonho era esse que você tinha desde muito nova? Assim, de arrumar os dentes, né? Ficar bonito. Eu sou um ser humano, gosto de sorrir, eu não estava sorrindo. Eu não queria mais sorrir. Assim, porque eu já estava feio, eu estava gasta. É um trem que realmente precisava muito e graças a Deus eu consegui. Desde que idade você já vem tentando melhorar a aparência? Ah, é muito tempo. Eu uso uma prótese há mais de 20 anos, já está bem feia, bem gasta já. Não cuidava dos dentes? Não, não cuidava. Hoje a gente não pensa o lá atrás, né? Hoje eu tenho cuidado, brinco meus netos, escovou, fez isso, fez aquilo. Mas antes eu não tinha. Hoje eu tenho essa consciência, mas antes eu não tinha, eu não preocupava com o meu amanhã. E aí você já tinha uma prótese, só que não estava legal também. Não, não estava legal, estava feia, já gasta, velha. E aqui no Sorria Goiás você veio, tirou ali todo o molde, fez tudo... Fez tudo direitinho, pessoal, muito gente boa, o pessoal aqui trata a gente com muito carinho. E hoje finalmente... Sou bem agradecida. Vai pegar a prótese nova? Hoje finalmente. Não sai daqui hoje bonita. A gente vai entrar aqui agora, a gente vai conversar com a doutora Ana Clara, que toma conta também da Denerilds aqui. Bora lá. Já entramos aqui num dos consultórios da Sorria Goiás, vou conversar com a doutora Ana Clara, cirurgiã dentista, que cuidou da Denerilds, que já está ali sentada. Daqui a pouquinho ela mostra pra gente como é que ficaram os dentes dela. Doutora, vamos falar então do que foi feito aqui com a Denerilds. Se foi uma prótese de todos os dentes ou não, como é que funcionou todo o trabalho que foi realizado com ela? Então, no tratamento da dona Denerilds, nós fizemos toda a parte clínica inicialmente, né? Fizemos a parte da raspagem, da limpeza completa, a adequação do meio bucal dela inicialmente, extraímos os dentes que tinham que ser extraídos, fizemos as restaurações. E aí, após o período de cicatrização, foi confeccionada as duas próteses pra ela. No caso da dona Denerilds, as duas próteses dela são apoiadas em dentes. Então, ela ainda tem dentes e esses dentes são usados para apoio da prótese, né? Não é prótese total. É uma prótese removível que ela consegue tirar pra higienizar, mas substitui apenas os dentes que ela perdeu. Ela já tinha uma prótese que incomodava demais, tanto pela parte estética quanto pelo encaixe. Às vezes não gostava muito, precisava tirar mesmo, trocar isso. Com certeza. A dona Denerilds já usava as duas próteses, né? Porém, já tinha bastante tempo que ela usava a mesma prótese, né? Então, isso não é recomendado. Tanto por conta da higienização, como também pela adaptação, né? Então, a gente recomenda fazer a troca a cada cinco anos. E agora, a dona Denerilds tem as duas próteses novas. Mostra aí, Denerilds. Dá um sorrisão pra gente ver. Aê! Agora sim! O doutor, a gente vê ali que ela tá acostumando, realmente tem essa parte de se acostumar nos primeiros dias, às vezes nas primeiras semanas. É uma adaptação. Mas é vida normal? Pode comer, beber de tudo? Como é que funciona? Pode sim. Agora que ela já tá na finalização do tratamento, hoje ela recebeu as duas próteses, vida normal. Pode se alimentar normalmente, sorrir normalmente, né? As próteses dão mais segurança pro paciente nessa questão de sorrir, conversar em público, se alimentar em público também. Mais confiança, né? Exatamente. E é bacana essa parceria que a Record TV Goiás tem com a Sorria Goiás, de oferecer isso pra essas pessoas, que às vezes nunca foi atrás, ou às vezes não tem condição de arcar com uma prótese como essa, enfim. É uma parceria que dá muito certo. Com certeza. E assim, todos os pacientes que vêm saem muito satisfeitos. Alguns nunca tiveram a oportunidade de usar a prótese, né? Outros, como a dona Denerildes, que já usava a mesma por muito tempo, tem agora as próteses novas, com certeza vai trazer uma qualidade de vida muito melhor pra ela. A Denerildes tá começando a se acostumar com as próteses dela, tá com dificuldade pra falar, mas dá pra falar. Gostou ou não gostou? Tá ótimo, adorei. Mudança de vida? Mudança de vida. E sorrisão? Agora é só sorriso, só alegria. Olha, que legal. Mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de vida.